É notícia em dois minutos. Está disponível o resultado das solicitações de atendimento especializado no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, nas versões impressa e digital. O prazo para interpor recurso ao resultado vai até o próximo domingo, 12 de junho, por meio da página do participante do Enem, com envio do novo documento que comprove a condição que motiva a solicitação de atendimento. O resultado dos recursos será divulgado no dia 22 de junho. Outras informações no site gov.br barra Inep. A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, participa nesta quinta-feira da solenidade de adesão do município de Candeias, na Bahia, ao programa Mães do Brasil. O objetivo do Mães do Brasil é fortalecer as políticas de proteção e assistência integral à gestante e à maternidade. Na agenda da ministra, consta também uma visita à Associação dos Pescadores, Marisqueiras e a semelhante de Candeias, no distrito de Passé. A ministra também vai conhecer o trabalho da Associação Doutor Jesus, no distrito de Menino Jesus, que acolhe e trata dependentes químicos. O Serviço Florestal Brasileiro lança nesta quinta-feira o edital de concessão da Floresta Nacional de Humaitá, no estado do Amazonas. A concessão compõe o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos. A área a ser concedida se localiza no município de Humaitá, com área total de mais de 472 mil hectares. A concessão florestal permite que a administração pública delegue a pessoas jurídicas selecionadas por licitação o direito de realizar o manejo sustentável em florestas públicas federais para permitir produção de produtos madeireiros, não madeireiros e serviços nas unidades. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. É notícia em dois minutos.